Cada dia se produzem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de que exista vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Algo está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre As histórias de avistamentos de OVNIs causam muito medo entre a população. Mas, sem sombra de dúvida, os incidentes com quedas de objetos estranhos são os que causam mais fascinação. México DF, 1997 Estranhas luzes cruzam os céus da capital azteca e são vistas por milhares de testemunhas de vários pontos da cidade. Minutos depois, um impacto é sentido na Serra de Puebla. O objeto do impacto é recuperado e analisado, revelando dados assustadores. 1978 Orã e Tariha Dois povoados localizados na fronteira entre a Argentina e a Bolívia são o epicentro da queda de dois objetos que destroem a ladeira de uma montanha. A masa é vista coletando material na região onde o OVNI caiu. Bucaramanga, Colômbia, 2010 Um povoado inteiro é testemunha de inexplicáveis luzes que cruzam os céus e que caíram na região. 300 anos antes, Bogotá foi o cenário de um fenômeno semelhante. Poderia se tratar do primeiro caso em que se documentou a queda de um objeto voador? Dia após dia, acontecem cada vez mais avistamentos de OVNIs na região. É possível que os casos que possuem mais mistérios rodeados de suspeitas e dúvidas sejam aqueles que denunciam a queda de OVNIs na Terra. Estranhamente, em muitos desses casos, os fragmentos dos objetos desaparecem sem nenhuma explicação. As testemunhas denunciam a presença da NASA e do Exército dos Estados Unidos na região. Poderia ser lixo espacial? Ou por acaso são meteoritos? Se trata de objetos inteligentes e outros planetas, qual a razão da suposta participação da Agência Espacial dos Estados Unidos nesses casos? É hora de ir atrás de toda a verdade sobre as histórias mais surpreendentes sobre OVNIs. Hoje apresentamos Caídos em Terra. O fenômeno OVNI representa um número de fenômenos diferentes. A teoria popular, é claro, é de que o fenômeno OVNI representa visitantes do espaço, de outros planetas. Até onde eu sei, não tem nenhuma prova de que seja verdade. Eu não tenho a menor dúvida de que uma grande porcentagem dos relatos de OVNIs ao redor do mundo são, na verdade, relatos de nossas coisas. No entanto, há relatos de avistamentos de OVNIs onde está mais do que claro de que isso é uma coisa extraterrena. Porque algumas manobras vistas nestes vídeos são simplesmente incríveis. E, com certeza, sem um dispositivo antigravitacional, eles com certeza cairiam. Por que sempre que esse tipo de caso é denunciado, os militares estão presentes e controlando a situação? São missões para recuperar satélites perdidos? Ou estão em busca de tecnologia extraterrestre para estudá-la? Um caso ocorrido no final da década de 70 no México poderia ser a chave para desvendar esse assunto. Quais são os segredos que permanecem ocultos no caso Puebla? Na madrugada de 29 de julho de 1977, um estranho objeto sobrevoou a cidade do México e colidiu com a Serra de Puebla. Restos do objeto foram coletados e analisados, revelando dados surpreendentes que permaneceram em segredo durante anos. Algumas testemunhas, imagens registradas em vídeo, a presença de militares na zona do incidente e a análise dos restos de um objeto colidido são os pontos fundamentais para desvendar o que caiu na Serra de Puebla. O caso Puebla é um caso muito rico em todos os aspectos. Uma história fascinante com o registro em vídeo, com uma infinidade de testemunhas, e que sobretudo foi muito difundido pelos meios de comunicação mexicanos. É um dos poucos registros desse gênero que foi feito em 35 milímetros. Alguma coisa aconteceu? Sim, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa caiu? Sim, alguma coisa caiu. Algo diferente do que conhecemos? Sim, algo diferente. Ficaram sabendo de um impacto na Serra de Puebla, onde aparentemente foi resgatado alguns fragmentos. O que realmente cruzou os céus do México? O que as testemunhas viram? Era 6h55 da manhã. Havia aproximadamente uns 300 jovens formando fila para fazerem a prova para a Escola Nacional de Educação Física. Quase todos esses jovens conseguiram observar os objetos luminosos no céu que cruzavam do norte para o sul e deram uma volta e se dirigiram para a região dos vulcões. Essa foi a primeira notícia que tivemos. Era umas 6h da manhã e eu estava fazendo exercícios e de repente vi que as pessoas estavam olhando para cima e vi luzes passando. Me lembro muito bem. Iam em direção ao estado de Puebla. Quem viu as luzes disse que eram como estrelas, mas estrelas que se moviam, não é? Depois de serem vistas no centro do México DF, as luzes seguiram o caminho. Apesar de existir muitas testemunhas, uma equipe de filmagem teve um papel fundamental na análise do incidente. Nesse momento estavam gravando um filme muito importante chamado Picardias Mexicanas, dirigida pelo falecido Abel Salazar. Eles estavam em uma região chamada Vila Coapa, esperando o amanhecer, porque era necessário para a cena. Estavam com as câmeras preparadas, quando o próprio diretor avistou as esferas luminosas cruzando o céu e deixando um traço, um rastro. E é nesse momento que ele pede para o seu cinegrafista Javier Cruz filmar as esferas. Então o cinegrafista focou o fenômeno e conseguiu uma tomada de 30 segundos. Se vê claramente duas esferas se movendo, e o surpreendente é que uma delas está na frente. Quer dizer, não estão na mesma velocidade e nem apareceram ao mesmo tempo. Os objetos avançavam diante dos olhares de todos, produzindo testemunhos e provocando surpresa nas autoridades e nos meios de comunicação. Esses registros não aconteceram somente na cidade do México, mas também em outros estados da República. E pelo que parece, esses objetos percorreram várias partes da cidade. O caso não termina aqui. A trajetória desse objeto continuou e foi visto por muitos camponeses de Puebla, do estado de Tlaxcala e de Veracruz. E eles contam praticamente a mesma história, que um dos objetos tinha um formato voide, e que deixavam uma espécie de rastro de fumaça, e outros deixavam como faíscas em sua trajetória. Como técnico em aviação, posso contar que os funcionários da Torre Mexicana de Aviação, que estavam trabalhando naquela hora, observaram os mesmos objetos que cruzaram de norte a sul, deram uma volta pela área do aeroporto e se dirigiram para a região dos vulcões. O controlador de voo de Ziu Atanejo também comunicou o avistamento de objetos voadores não identificados. Depois de chamar a atenção das autoridades, da imprensa e dos peritos aeronáuticos, o objeto caiu no meio da Serra de Puebla, em um ponto praticamente inacessível. Horas depois, começavam os rumores de que um desses objetos bateu ou caiu. E começaram a chegar as notícias do estado de Puebla de que haviam visto algo caindo sobre a Serra de Puebla. Nas reportagens dos jornais disseram que em um raio de 120 quilômetros quadrados, ouviu-se um grande impacto. O que caiu em Puebla? Se tratava de um objeto inteligente? Que atitude as autoridades mexicanas tomaram nesse assunto? Um regimento do exército mexicano foi enviado para aquela região para procurar o suposto objeto que tinha caído. Acredito que o governo mexicano sabia que algo que não era lixo espacial tinha caído na Serra de Puebla. Os jornais enviaram seus correspondentes para procurarem, entre aspas, um suposto objeto que tinha caído. Começou nesse momento uma corrida contra o tempo, na tentativa de recuperar os restos do objeto para analisá-lo e assim descobrir do que se tratava. O aparecimento de provas era decisivo para entender o incidente. O que realmente aconteceu na Serra de Puebla? E quem e para que interviram nessa região? O que a análise revelou dos fragmentos encontrados no local? Muitos dos avistamentos que acontecem na região terminaram com objetos colidindo contra a Terra. Recuperar os restos desses objetos é uma maneira de descobrir se se tratava ou não de um fenômeno natural. Porém, a maior parte das histórias de impactos aparecem rodeadas de manobras estranhas por parte das agências de inteligência, da NASA e de militares, causando enormes suspeitas na população e nos pesquisadores. Para onde são levados os fragmentos coletados? Por que não são revelados os resultados das investigações? O que há por trás das histórias da queda de OVNIs? No México, aconteceu uma série de quedas de OVNIs. Nas investigações que eu realizei sobre os OVNIs que caíram no México, descobri em jornais dos anos 50 o nome dos generais, dos coronéis, do pessoal das tropas que participavam das manobras para recuperar os objetos voadores não identificados que caíam. E posteriormente já não deram mais importância ao nome de militares nos jornais. Houve quedas na Bolívia, Argentina, América Central, México, Europa, em todo lugar e os Estados Unidos sempre interferiram. São reais as denúncias das testemunhas que mencionam a presença do exército americano e da NASA? Às vezes a NASA aparece. Ela se infiltra e confisca qualquer tipo de material que foi reunido, no caso o OVNI, com a promessa de que esse material será compartilhado com o governo ou agência que esteja lidando com o fenômeno depois que for pesquisado. Infelizmente, isso nunca acontece. Eles recebem imunidade diplomática quando realizam esse tipo de operação, não é? Geralmente são operações secretas relacionadas à defesa, principalmente em questões militares. E não temos nenhuma ideia para onde vai essa informação, quando vai voltar para os Estados Unidos. Qualquer coisa recolhida por estas pessoas nunca mais a vemos de novo. Tudo simplesmente desaparece num buraco negro. Vai para algum lugar. Para onde vai, ninguém sabe. Durante anos, os militares foram capazes de guardar segredos tão grandes como o desenvolvimento da bomba atômica. As de esconder que fomos visitados? Essa é a explicação para as estranhas situações que rodeiam as histórias de quedas? O que se esconde por trás desses incidentes? Por que a NASA está relacionada com esses fatos? Na madrugada de 29 de julho de 1977, a cidade do México presenciaria um dos incidentes OVNI mais assustadores da história. Os resultados das análises do objeto caído permitem que seja encontrada a resposta do que foi visto por centenas de testemunhas. Duas luzes estranhas riscando os céus. Um fenômeno registrado por uma câmera de cinema e visto por pilotos. A rápida cobertura da mídia. A queda dessas luzes no meio da Serra de Puebla em um ponto totalmente inacessível. E a suspeita presença do exército, que rapidamente tomou o controle da situação. Por que depois de mais de 30 anos ainda não existe uma explicação definitiva para o que aconteceu em Puebla? Que novas evidências existem sobre o ocorrido? O que a análise do fragmento coletado revelou? Nas investigações que fiz na Agência Nacional, tive acesso a algumas fotografias de uma expedição que foi realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil em buscas a um objeto voador não identificado. Muitos jornalistas encontraram unidades do exército patrulhando, vasculhando o local. Um jornalista publicou que um trecho foi isolado e que o exército não deixava ninguém passar. Existem pessoas dos povoados próximos que viram três helicópteros sobrevoarem a região, do tipo o Bell 205 da Força Aérea Mexicana. Inclusive nós temos fotografias desses helicópteros. Haviam algumas pessoas vestidas de branco, aparentemente de alguma agência do governo dos Estados Unidos da América, procurando um objeto que tinha caído. Existe algum motivo plausível que justifique a operação militar que foi realizada para recolher os fragmentos do objeto caído? O objeto caído poderia ser parte de um satélite ou meteorito? Os céticos mandaram uma carta ao NORAH, que é o Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial. E curiosamente, no dia seguinte, chegou uma carta de resposta aos céticos, dizendo que fazia parte do Cosmos 929. Em 1977, o mundo vivia sob a ameaça constante da Guerra Fria. Todo esse incidente poderia ser explicado pela queda de um satélite russo chamado Cosmos 929? É por isso que apareceram militares na região? Ou realmente se tratava de um OVNI? Realmente, o satélite mencionado por ele existia. No entanto, ele teve outro destino. O Cosmos 929 caiu um ano depois no Oceano Índico. Então, não foi um satélite. E também não foi um avião militar que podia ter caído, porque a filmagem nos mostra que, claramente, que as duas luzes não pareciam nenhum objeto conhecido. Se não foi um satélite, o que poderia ser o objeto que todos viram cair? Nos dias de hoje, ainda não se sabe se as missões oficiais na região tiveram algum tipo de sucesso na busca e coleta do objeto caído. Entretanto, os investigadores encontraram um pedaço de metal que foi analisado e acabou reacendendo a polêmica ao redor do caso de Puebla. Os investigadores Xabarria e Latapi se dirigem à região, percorrendo toda a serra, aproximadamente por um mês, e recebem uma carta do povoado Ropala, onde afirmam que um objeto caiu na região. Ao chegar em Ropala, esses investigadores encontraram um pedaço de metal. Qual era a composição do objeto que foi achado? Poderia se tratar de um metal extraterrestre? A investigação sobre a composição do material coletado produziu resultados conclusivos. Chegaram à conclusão de que é um metal altamente puro com diversos elementos. A análise do fragmento de metal revelou que ele era composto por carbono, magnésio, silício e cromo. Uma liga que precisaria de muito calor para ser fundida. Eu não diria que alguma coisa que vem do espaço teria algum elemento químico que nós ainda não conhecemos. Eu acho muito difícil. Porque os elementos que constituem o universo foram criados simultaneamente pelo Big Bang. Já existem, já foram feitos. O que se poderia esperar é que não o elemento, mas algum composto novo para nós pudesse produzir características químicas, físicas, mecânicas, que com certeza nós ainda não conhecemos. A composição do metal recolhido em Puebla não coincide com as propriedades de nenhuma liga de aço conhecida. Na Espanha, é produzida uma liga semelhante. O aço fabricado nesse país é resistente à tensão e é usado para fazer molas. Os metalúrgicos que o analisaram afirmaram que era a primeira vez que viam esse material em forma de lâmina. E disseram que era uma peça estranha para um uso estranho. E devido suas propriedades, poderia ser usado para fabricar tanques de alta pressão. As investigações não conseguiram comprovar que se tratava de um satélite nem de um meteoro. Mas também não confirmaram que se tratava de um objeto extraterrestre. Acredito que até hoje não sabemos o que caiu em Puebla. Algo caiu, disso não há dúvida. Há uma infinidade de testemunhas. Moradores das serras, pessoas que estavam aqui na cidade do México e até em outros estados. Depois de tantos anos disso ter acontecido, estou convencido que o que caiu na serra de Puebla foi um objeto voador não identificado. O que se esconde por trás do caso Puebla? Algo desconhecido que não pode ser confirmado publicamente. Mas que com certeza pode ter sido confirmado pelos órgãos governamentais tanto do México como dos Estados Unidos. Porque sabemos que todo objeto que cai é rastreado pelos radares do governo. E em menos de duas horas já está sendo recolhido em alguma parte do território. Porque é uma comunicação direta entre os governos. Então, a unidade militar mais próxima do local de referência é acionada e chega em questão de minutos. O incidente conhecido como o caso Puebla permanece cheio de mistério sobre o que realmente caiu na manhã de 29 de julho de 1977. E que foi testemunhado por milhares de pessoas. Porém, algo parece ficar claro. Apesar de não conseguirmos confirmar que realmente se tratava de um OVNI. Também não podemos descartar essa hipótese. Na América Latina, existem várias denúncias de quedas de objetos que desapareceram imediatamente depois de cair. Em 6 de maio de 1978, a fronteira entre a Argentina e Bolívia foi o epicentro de um dos incidentes mais polêmicos da América Latina. E no qual a presença de militares de vários países ainda não foi explicada. O que as testemunhas viram? O que se chocou com o morro? O que fazia a NASA nesses povoados tão afastados do centro? No final do dia, as pessoas de Orã e de toda a região que faz fronteira com a Bolívia, e as pessoas dos povoados bolivianos próximos da Argentina, viram passar uma bola de fogo sobre suas cabeças. Em 6 de maio de 1978, eu ouvi um barulho. Não vi, mas ouvi uma explosão. As pessoas viram nitidamente, mesmo com a luz do dia, todos descreveram a mesma coisa. Uma grande bola de fogo, a uma alta velocidade, produzindo um som muito, muito grave. O que era o objeto que caiu entre os povoados de Orã e Tariha? O que aconteceu no lugar do impacto? Poderia ter caído uma nave extraterrestre na fronteira entre a Argentina e Bolívia? As testemunhas denunciaram a presença de militares e da NASA na região. O que a Agência Espacial esconde? Por que os depoimentos das testemunhas que chegaram ao local da queda surpreenderam a todos? A queda de objetos na superfície terrestre é um fato comprovado. Em muitas ocasiões, são meteoros e, em outros, sucata espacial. Mas existem casos onde ninguém explicou publicamente do que se tratava. Poderia se tratar de tecnologia militar? É tecnologia de outros planetas? Nos casos de quedas estranhas, os rastros são apagados rapidamente e os exércitos sempre intervêm rapidamente. Qual é o verdadeiro interesse? A parte de que se os OVNIs caíram ou não, se o governo pensa que há uma pequena possibilidade de que esses OVNIs sejam alienígenas ou espaçonaves extraterrestres que caíram, eles estão muito interessados na aquisição tecnológica, que é o que explica o interesse do governo em alguma coisa que muitas pessoas consideram ficção científica. Porém, mesmo que a gente pense que há uma chance bem pequena, o benefício será enorme para que seja investido tempo e dinheiro na pesquisa e investigação. Se a gente aceita que objetos voadores não identificados representam visitantes de outros planetas na galáxia, a gente tem que aceitar que estas aeronaves não utilizam a tecnologia aeroespacial que temos hoje. Porém, há uma boa possibilidade de que, se somos visitados por civilizações extraterrestres, eles estão usando uma espécie de viagem no tempo. Pode haver tecnologia que afeta a aerodinâmica, sistemas de propulsão, fontes de energia, sistemas de defesa. É uma tecnologia que seria extremamente interessante de se colocar a mão, como forma de sobrepujar outras nações. O céu é o limite. A gente talvez não consiga imaginar as coisas que seriam possíveis se esta tecnologia existisse. As informações que constam nesse tipo de caso poderiam estar digitadas com outros fins? Hoje em dia há muitas pesquisas secretas e, provavelmente, há pesquisas desde o começo dos anos 50. A inteligência militar americana achou que, dando a entender que poderiam existir aeronaves que não pertenciam à Terra, conseguiriam uma forma formidável de encobrir os experimentos que eles estavam fazendo com equipamentos muito sofisticados. O que aconteceria se um cidadão americano encontrasse esses equipamentos? O melhor era mesmo sugerir que existia algo estranho, que ninguém sabia exatamente o que era. Qual é a verdade sobre a história de objetos caídos? Existe tecnologia extraterrestre em poder das grandes potências mundiais? Ou somente se trata de rumores sobre incidentes que não podem ser provados? Em 6 de maio de 1978, em plena luz do dia, um objeto voador passou a uma velocidade altíssima pelos céus de Oran, em Salta, Argentina. Apenas alguns segundos depois, caiu na fronteira entre a Argentina e a Bolívia, causando um grande barulho. Esse objeto percorreu centenas de quilômetros antes de cair. O que era aquele objeto e o que aconteceu depois? Esse objeto foi visto praticamente em toda a província. Era um objeto brilhante que estava caindo. Alguns diziam que era uma bola de fogo. Outros diziam que era algo que vinha se desintegrando, emitindo muita luz, muita luz e que bateu nos morros e depois caiu. O incidente foi tão impressionante que rapidamente chamou a atenção das autoridades e dos meios de comunicação. Dois jornalistas do jornal El Tribuno de Salta são as peças mais importantes na hora de reconstruir os fatos e tentar compreendê-los. No jornal, decidimos ir procurar o OVNI. A primeira coisa que fizemos foi sobrevoar a região onde supostamente o objeto havia passado. Não encontramos nada no primeiro dia. No segundo dia, fomos até a fronteira novamente de avião, na cidade de Los Todos. Fui ao regimento da Força Aérea Boliviana e pedi para me arrumar em um helicóptero. Nos pediram para esperar 24 horas porque o helicóptero estava em Cochabamba. No dia seguinte, enquanto esperávamos no aeroporto de Tariha, a chegada do helicóptero, curiosamente apareceu um avião da NASA. Por que chegou um avião da agência espacial mais importante do planeta? Poderia ter sido coincidência? Nós perguntamos, o que esse pessoal da NASA faz aqui? Imediatamente suspeitamos que tivesse a ver com a enorme bola de fogo que havia cruzado o céu dias antes. Eles negaram veementemente, disseram que era uma nova rota aérea da Embaixada Norte-Americana e por isso estavam percorrendo os aeroportos bolivianos. Depois desse pessoal se retirar do aeroporto, recebemos uma informação muito curiosa. Eles não poderiam ceder o helicóptero porque estava com defeito. Sabemos que na Bolívia organizaram comissões tanto da Força Aérea como de organismos ligados à Força Aérea Argentina, como o da NASA, que estiveram circulando, coletando informações e fazendo perguntas para as pessoas. O que uma equipe da NASA poderia estar fazendo nos aeroportos locais? Era verdade a explicação de que se tratava de uma nova rota aérea? Por que viajavam em um avião da NASA? Os jornalistas do El Tribuno de Salta, Luiz Arias e Juana Barçua, estavam dispostos a tudo para chegar ao local da queda. Eles queriam saber a verdade. Pelo fato de não conseguir um helicóptero e nem um avião, decidiram ir para a região pelos seus próprios meios. Nós percorremos o caminho a pé onde supostamente tinha caído o OVNI a mais de 5 mil metros de altura. Depois de 48 horas de caminhada, os dois jornalistas chegaram ao lugar do impacto. Mas só para descobrir que era tarde demais e que o local já tinha sido visitado por militares, fato incomum para a região. Eu entrevistei um peão, o Sr. Arenas, e o que ele comentou é que houve uma atividade intensa de luzes, essa noite e no dia anterior também. Foram vistas algumas luzes não só no impacto, mas sobrevoando toda a região. Nós chegamos três dias depois do impacto e estavam dizendo que a NASA estava sabendo e tinha ido lá um dia antes. Uma série de helicópteros estiveram sobrevoando a região do Morro El Zaire, onde o objeto voador não identificado havia caído. Nós vimos uma parte do morro queimada com um buraco enorme. Esse morro estava cheio de pedras de todos os tamanhos. Algumas, onde havia uma espécie de cratera, estavam cristalizados por causa do efeito do calor e intenso. Não encontramos mais nada além da evidência de que algo tinha caído ali, que tinha explodido e que havia causado um desastre, digamos, na natureza. Foram levados todos os elementos e testemunhas que haviam naquele lugar. Tem algo muito estranho nisso. Alguém está omitindo informações. Estão escondendo alguma coisa. Querem cobrir tudo isso. Coincidentemente, depois da passagem dos norte-americanos na NASA pelo aeroporto de Tarija, na Bolívia, nunca mais falaram sobre o assunto, salvo o que os jornais publicaram. Surge uma controvérsia. Digamos se realmente era um objeto dos Estados Unidos ou se era outra coisa, um OVNI. Na verdade, o que nós temos até agora é um grande ponto de interrogação que não conseguimos responder. Segundo a imprensa e as testemunhas, não restam dúvidas de que algo caiu na fronteira da Bolívia com a Argentina. Se foi um meteoro, por que todo esse silêncio ao redor do assunto? Por que a NASA tomou o controle da situação? Pode ter caído uma nave extraterrestre? O incidente, conhecido como Orantari-Ra, parece ser um dos muitos casos que permanecem no mais absoluto mistério, que transcendem o fenômeno OVNI e envolvem setores do governo. Há centenas de anos, estranhos objetos deixam marcas nos céus e chamam a atenção do homem. Muitos deles possuem uma explicação científica, enquanto outros parecem não ter resposta. Poderiam ser objetos fabricados por seres de outros planetas? No ano de 2010, grande parte dos habitantes de Bucaramanga viu um facho de luz atravessando os céus e em poucos segundos ouviram uma grande explosão. Poderia se tratar de um OVNI caído? Nós estávamos sentados nessa, ou nessa mesa, eu não me lembro qual das duas. Almoçamos, eram três, três e pouco da tarde, então o senhor me grita, olha, olhem! Eu olho para o céu e eu vejo um raio de luz, só isso. E passam três ou quatro minutos e acontece uma explosão. Uma grande, uma grande explosão. Para alguém que presenciou as bombas do Pablo Escobar, também não assusta tanto assim. Eu estava há umas quatro horas de Bucaramanga, quando ouvi um barulho muito alto. Parecia uma bomba. Eu nunca tinha ouvido uma explosão daquelas. Eu pensei que o povoado ia acabar naquele dia. O que realmente aconteceu em Bucaramanga? Poderia ter se tratado de um OVNI? Como se explicam as luzes vermelhas e azuis que acompanharam o desenvolvimento dessa manifestação? O que revelou a investigação sobre esse assunto? Em muitos dos casos de OVNIs caídos, as testemunhas denunciaram a presença da NASA nas regiões do impacto. O papel da agência espacial mais poderosa do planeta foi questionado por investigadores que se dedicaram a analisar as fotos das missões mais famosas e chegaram a conclusões realmente assustadoras. O que a análise das imagens revelou? A NASA nos oculta a presença da vida em outros planetas? Nós descobrimos ao examinar vários sites da NASA ligados à Lua e à Marte que todas essas missões apresentaram fotografias que de uma maneira ou outra foram manipuladas para que a gente não pudesse ver totalmente aquilo que estava sendo documentado ou que teria sido documentado por cada uma dessas missões. Eles apagaram completamente alguns pontos das fotos da Apollo. 98% das fotos da Apollo foram falsificadas pela NASA. Eles não querem que a gente veja o que tinha nesses pontos. Quando o projeto Apollo é cancelado, a NASA cria o departamento de Exobiologia Extraterrestre. Começa uma busca por inteligência extraterrestre e são feitos investimentos multimilionários para procurar algo que não existe, segundo a NASA declarou oficialmente. A NASA ia adorar se houvesse vida extraterrestre. Porque se, na época de grande pressão financeira, pudesse ser provado que extraterrestres estão visitando a Terra, o orçamento da NASA teria aumentado muito. Então, eu argumento que a NASA tem interesse não em cobrir a verdade sobre os OVNIs, mas estão tentando cobrir. Em outubro de 2008, eu me deparei com uma notícia extremamente importante relativa às declarações do Dr. Ken Johnston, que na época do projeto Apollo, ele era uma espécie de gerente que trabalhava em cima da classificação das imagens a nível de fotografias e filmagens trazidas da Lua. Ele acabou declarando que ele, naquela época, no final de 72, havia recebido ordens para destruir, literalmente, todas as principais imagens lunares, por exemplo, que traziam evidências de ruínas ou de tecnologia alienígena ou extraterrestre na Lua. Os estudos de Petit e outros pesquisadores revelaram que existem fotos da Lua com estranhas pegadas que estavam presentes antes das missões Apolo que pousaram na superfície do nosso satélite. Nessa imagem que eu localizei, nós temos, por exemplo, uma ampliação close de uma pegada deixada por alguém na Lua, fotografada pelos astronautas da própria missão Apolo 12, que mostra um padrão, como pode ser observado em detalhes, totalmente diferente das pegadas deixadas pelas botas dos nossos próprios astronautas. Surpreso com seus resultados e com os de outros estudiosos do tema, o investigador brasileiro Marco Antônio Petit continuou investigando as imagens da NASA, chegando a conclusões que parecem fazer parte de um filme de ficção científica. Nós podemos ver claramente nela o que parece ser uma construção gigantesca, com mais de 300 metros no seu eixo maior, de padrão totalmente geométrico. Essa imagem foi emitida pela primeira missão do projeto Lunar Óptico, que no final da década de 60, buscava justamente preparar as primeiras missões de pouso que seriam realizadas já pelo projeto Apolo. Outros pesquisadores conseguiram observar outras construções também no solo lunar, onde nós podemos ver claramente o que parece ser uma espécie de um edifício, uma torre, uma grande construção. Na parte inferior da imagem, para a direita, nós podemos também notar padrões claramente geométricos, ou seja, não se pode explicar isso, a não ser a partir da presença realmente de alguma cultura avançada em nosso satélite natural. Há uma grande quantidade de provas de que houve atividade de OVNIs e outros tipos de coisas na Lua, no espaço e na Terra. Eles estão encobrindo porque não querem que as pessoas percebam que há outras alternativas fora as que temos aqui. Aqui nós temos, por exemplo, um objeto que foi fotografado por várias vezes durante uma das missões do laboratório espacial da NASA, chamado Skylab. Um objeto que tinha dezenas de metros de diâmetro, no seu eixo maior inclusive, e que se aproximou do próprio superlaboratório espacial norte-americano. Petit também investigou o material relacionado às pesquisas realizadas no planeta Marte e obteve resultados incríveis. Uma das coisas mais impressionantes é a existência do que seriam fósseis animais da antiga vida que habitou o planeta vermelho no passado remoto. Essa imagem, por exemplo, ela revela parte de uma dessas estruturas fósseis, na minha opinião. Podemos ver aqui claramente, mais uma vez, o que parece ser parte de uma estrutura fósseis de um antigo animal. Não querem que as pessoas percebam que há outras espécies entre nós. Isso mataria a força religiosa, política e militar. Sobre nós. Porque se os militares falam que não podem meter essas coisas, o povo entra em pânico. Mais de 50% da população acredita em vida alienígena. Então, a ideia de que haveria pânico nas ruas, se provassem que os extraterrestres existem, talvez esteja fora de questão. Porque, afinal, não se causa pânico nas pessoas, contando para elas o que elas já acreditam. Segundo as investigações, muitas das imagens da NASA foram alteradas. Mas será prova suficiente de que escondem evidências de vida alienígena das suas explorações? O que motivaria uma atitude desse tipo por parte da NASA? Estamos diante da prova mais contundente de que há vida em outros planetas? Ou se trata de uma teoria de conspiração? Esse não é o único caso onde a informação desaparece e as suspeitas se acumulam. É hora de irmos atrás desses casos. Talvez eles nos permitam compreender melhor o que existe por trás das histórias de OVNIs. Os objetos voadores que colidem contra a Terra são uma chance única de investigar o mistério do universo. Muitas vezes, poderia se tratar de meteoritos cheios de informação sobre a natureza do infinito. Outras poderiam ser sucata espacial de máquinas construídas pelo homem. Mas uma pequena porcentagem permanece sem explicação e rodeada de suspeitas sobre a recuperação dos restos físicos. O que há por trás desses incidentes? Na tarde de 4 de setembro de 2010, uma luz atravessou o céu de Bucaramanga. E segundos depois, se ouviu uma terrível explosão. Os pesquisadores do fenômeno OVNI foram os primeiros a analisar o incidente. Nós vimos uma luz cruzar todo o céu de Bucaramanga. Ela era de três cores. Algumas pessoas disseram que era um OVNI. Alguns se atreveram a dizer que era um meteoro. Outros disseram que era um avião. E também vimos aviões caça perseguindo esta luz. Foi ouvido uma grande explosão que chegou até o povoado de Piedecuesta e quebrou alguns vidros. E depois vimos helicópteros com grandes redes para carregar o que tinha caído naquela área. Não era um meteorito, porque o relatório dado pela universidade é que estavam procurando um asteroide imensamente grande. Mas no lugar do impacto, não encontraram nada. O que era esse objeto que surpreendeu uma população inteira? Poderia se tratar de uma nave de outro planeta? Logo após acontecer o incidente, diferentes astrônomos espalharam a notícia. Rapidamente começaram os comentários e a surgir versões de todos os tipos. Desde a explosão de um satélite até um disco voador. As autoridades de Bucaramanga entraram em contato com especialistas para que eles investigassem o que havia caído na região. A primeira ligação que recebi foi por parte do Estado. Perguntavam se sabíamos se era um objeto voador ou se era um projétil, um míssil ou um foguete. Nós concluímos rapidamente que se tratava de um objeto que veio do espaço. Do espaço sideral, provavelmente um meteoro. Essa entrada na atmosfera provocou um som muito alto e um grande efeito luminoso que chamou a atenção de milhares de pessoas no nordeste colombiano. Começou a aparecer desde o nordeste e foi cruzando toda essa região montanhosa. Foi percorrendo a atmosfera a mais de oito quilômetros por segundo. E desapareceu nessa região onde se fragmenta. O fenômeno acaba em uma grande explosão. Os eventos ocorridos em Bucaramanga provam que diariamente chegam à Terra toneladas de lixo e de sucada espacial. Causando todo tipo de fenômenos naturais que fascinam o homem e que a ciência tenta explicar. Entretanto, em 3% dos casos, órgãos como a NASA reconhece como fenômenos anômalos. Que deixam os membros da comunidade científica perplexos. Esses 3% de objetos voadores não identificados que cruzam os céus do planeta constantemente, justifica que estamos sendo vigiados? Em Bogotá, Colômbia, no século XVII, aconteceu um incidente que apavorou durante dias os antigos moradores. Poderia se tratar do primeiro caso documentado da queda de um artefato de outro planeta? Esse incidente, esse grande estrondo, aconteceu em 9 de março de 1687. Aconteceu em Bogotá, quando Bogotá se chamava Santa Fé de Bogotá. Eram tempos coloniais. Durante a noite, aconteceu uma terrível explosão que acordou todos os bogotanos. De repente, a cidade estremeceu. Era uma época de guerra civil, isso poderia ser um ataque? As pessoas saíram de pijama nas ruas, as crianças chorando, as mulheres se ajoelhando, os homens com os braços para o alto e o barulho não parava. O incidente, conhecido como a noite do barulho, durou alguns minutos e apavorou os moradores. Por que o barulho durou tanto tempo? Poderia ter caído uma nave de outro planeta? 9 de março de 1687, foi uma noite que apavorou os moradores da colônia de Bogotá. Uma estranha luz deixou rastros nos céus e, durante alguns minutos, foi possível sentir o barulho de uma explosão que não parecia procedente desse planeta. Muitos correram para se refugiar nas igrejas, achando que se tratava da chegada do fim do mundo. O que aconteceu na denominada noite do barulho? Sentiram o cheiro de enxofre, o que fez com que muitos pensassem que era um evento diabólico. O cheiro de enxofre permaneceu por várias horas na cidade. As primeiras explicações que deram foram que os demônios estavam chegando, que estavam voando sobre os céus de Bogotá. O que realmente estava acontecendo? Sobre Santa Fé, Bogotá, explodiu um meteoro a vários quilômetros de altura. E a onda de choque sônica foi sentida por toda a população. Esses corpos celestes também trazem uma série de pedras de enxofre, de minerais, e que esses minerais, no momento que entram em contato com a atmosfera, queimam produzindo esses odores. Porém, para a população, a incerteza e o medo foram maiores que o conhecimento científico da época. Durante vários anos, celebraram missas para recordar o evento que tinha acontecido. Se naquela época a população não acreditou que poderia se tratar de naves extraterrestres, nos dias de hoje, muitos dos impactos de objetos contra a superfície da Terra são investigados no mais absoluto sigilo, despertando todo tipo de suspeitas sobre a procedência do que caiu. Os objetos que colidem contra a Terra são uma possibilidade única para investigar os mistérios do Universo. O que há por trás desses incidentes? Se trata de naves vindas de outros planetas? Não há dúvida nenhuma de que os fenômenos OVNIs modernos existam. Coisas são vistas nos céus e não são bem definidas. Então as pessoas pensam, será que isso é de origem extraterrestre? Muitas pessoas no mundo não querem acreditar que estão sozinhas. E isso é um problema, porque acreditam tanto que vão considerar qualquer coisa que vem na internet. Isso é um problema grave para as pessoas que estudam o assunto seriamente. Há muito mais coisas voando por aí do que as pessoas falam. E deixam rastros como gado mutilado, desenhos nos campos de milho, supostas abduções. Todos querem saber o que está acontecendo. Há declarações de alguns cientistas e astrônomos, e até mesmo relativo ao foro econômico, afirmando que eles esperam a possibilidade de que uma civilização extraterrestre entre em contato com o planeta Terra nos próximos 10 ou 15 anos. As autoridades se preocupam com os OVNIs, destinando dinheiro público para investigá-los. Em muitos casos de queda de objetos provenientes do espaço, as testemunhas denunciam a presença de militares e agências espaciais, recolhendo o material do local. Porém, a população continua sem conhecer a procedência de muitos desses objetos e para onde foram levados. O que se esconde por trás desses incidentes? Por que essa informação é mantida em segredo? Os governos querem continuar manipulando essa situação que eles sabem que é verdadeira. Eles sempre acham que se o povo souber muito, pode haver pânico, caos, e que o público geral não conseguiria lidar com essa informação. E eu acho que as pessoas serão muito mais receptivas do que eles pensam. No momento que escondem a informação deliberadamente da população, estão simplesmente insinuando que os cidadãos não ligam e que estão aceitando tudo e absorvendo isso. E esse, com certeza, simplesmente não é o caso. Toda vez que os militares falarem que tal coisa não existe, acredite no oposto. Porque os militares mentem, assim como o Pentágono e assim como a Casa Branca. Isso não significa que não podemos tentar. Ainda temos contato com oficiais do governo que fazem conferências públicas e cada vez há mais testemunhas. Assim, consequentemente, as informações desse assunto serão conhecidas pelo povo e o governo terá que afirmar que acredita. Hoje, há pessoas no mundo todo que avistam OVNIs e os filmam. Certo? Não tem como mentir para eles. Não estamos nos anos 60, quando o povo ingênuo acreditava no governo. Nós vemos as fraudes. As histórias de quedas de objetos provenientes do espaço que caem sobre a superfície da Terra aparecem rodeados de mistério e suspeitas. Mas ninguém pode negar sua existência. Esses incidentes são a prova definitiva de que somos visitados? As histórias de OVNIs acontecem, chamando a atenção de todos os envolvidos. Procurando novas evidências que nos permitam compreender o que há por trás desses incidentes. Depois de serem vistas no centro do México DF, as luzes seguiram o caminho. Apesar de existir muitas testemunhas, uma equipe de filmagem teve um papel fundamental na análise do incidente. Nesse momento, estavam gravando um filme muito importante chamado Picardias Mexicanas, dirigida pelo falecido Abel Salazar. Eles estavam em uma região chamada Vila Coapa, esperando o amanhecer, porque era necessário para a cena. Estavam com as câmeras preparadas, quando o próprio diretor avistou as esferas luminosas cruzando o céu e deixando um traço, um rastro. E é nesse momento que ele pede para o seu cinegrafista Javier Cruz filmar as esferas. Então o cinegrafista focou o fenômeno e conseguiu uma tomada de 30 segundos. Se vê claramente duas esferas se movendo, e o surpreendente é que uma delas está na frente. Quer dizer, não estão na mesma velocidade e nem apareceram ao mesmo tempo. Os objetos avançavam diante dos olhares de todos, produzindo testemunhos e provocando surpresa nas autoridades e nos meios de comunicação. Esses registros não aconteceram somente na cidade do México, mas também em outros estados da República. E pelo que parece, esses objetos percorreram várias partes da cidade. O caso não termina aqui. A trajetória desse objeto continuou e foi visto por muitos camponeses de Puebla, do estado de Tlaxcala e de Veracruz. E eles contam praticamente a mesma história, que um dos objetos tinha um formato voide, e que deixavam uma espécie de rastro de fumaça e outros, deixavam como faíscas em sua trajetória. Como técnico em aviação, posso contar que os funcionários da Torre Mexicana de Aviação, que estavam trabalhando naquela hora, observaram os mesmos objetos que cruzaram de norte a sul, deram uma volta pela área do aeroporto e se dirigiram para a região dos vulcões. O controlador de voo de Ziuatanejo também comunicou o avistamento de objetos voadores não identificados. Depois de chamar a atenção das autoridades, da imprensa e dos peritos aeronáuticos, o objeto caiu no meio da Serra de Puebla, em um ponto praticamente inacessível. Horas depois, começavam os rumores de que um desses objetos bateu ou caiu. E começaram a chegar as notícias do estado de Puebla de que haviam visto algo caindo sobre a Serra de Puebla. Nas reportagens dos jornais disseram que em um raio de 120 km², ouviu-se um... Eu entrevistei um peão, o Sr. Arenas, e o que ele comentou é que houve uma atividade intensa de luzes. Essa noite, e no dia anterior também, foram vistas algumas luzes não só no impacto, mas sobrevoando toda a região. Nós chegamos três dias depois do impacto, e estavam dizendo que a NASA estava sabendo e tinha ido lá um dia antes. Uma série de helicópteros estiveram sobrevoando a região do Morro Elzaire, onde o objeto voador não identificado havia caído. Nós vimos uma parte do morro queimada com um buraco enorme. Esse morro estava cheio de pedras de todos os tamanhos. Algumas, onde havia uma espécie de cratera, estavam cristalizados por causa do efeito do calor intenso. Não encontramos mais nada além da evidência de que algo tinha caído ali, que tinha explodido, e que havia causado um desastre, digamos, na natureza. Foram levados todos os elementos e testemunhas que haviam naquele lugar. Tem algo muito estranho nisso. Alguém está omitindo informações. Estão escondendo alguma coisa. Querem cobrir tudo isso. Coincidentemente, depois da passagem dos norte-americanos na NASA pelo aeroporto de Tarija, na Bolívia, nunca mais falaram sobre o assunto, salvo o que os jornais publicaram. Surge uma controvérsia. Digamos se realmente era um objeto dos Estados Unidos ou se era outra coisa, um OVNI. Na verdade, o que nós temos até agora é um grande ponto de interrogação que não conseguimos responder. Segundo a imprensa e as testemunhas, não restam dúvidas de que algo caiu na fronteira da Bolívia com a Argentina. Se foi um meteoro, por que todo esse silêncio ao redor do assunto? Por que a NASA tomou o controle da situação? Pode ter caído uma nave extraterrestre? O incidente conhecido como Orantari-Ra parece ser um dos muitos casos que permanecem no mais absoluto mistério, que transcendem o fenômeno OVNI e envolve setores do governo. Há centenas de anos, estranhos objetos deixam marcas nos céus e chamam a atenção do homem. Muitos deles possuem uma explicação científica, enquanto outros parecem não ter resposta. Poderiam ser objetos fabricados por seres de outros planetas? No ano de 2010, grande parte dos habitantes de Bucaramanga viu um facho de luz atravessando os céus e em poucos segundos ouviram uma grande explosão. Poderia se tratar de um OVNI caído? Nós estávamos sentados nessa ou nessa mesa, eu não me lembro qual das duas. Almoçamos, eram três, três e pouco da tarde. Então o senhor me grita, olha, olhem, eu olho para o céu e eu vejo um raio de luxo, só isso. E passam três ou quatro minutos... Luzes. Essa noite e no dia anterior também, foram vistas algumas luzes não só no impacto, mas sobrevoando toda a região. Nós chegamos três dias depois do impacto. E estavam dizendo que a NASA estava sabendo e tinha ido lá um dia antes. Uma série de helicópteros estiveram sobrevoando a região do Morro El Zaire, onde o objeto voador não identificado havia caído. Nós vimos uma parte do morro queimada com um buraco enorme. Esse morro estava cheio de pedras de todos os tamanhos. Algumas, onde havia uma espécie de cratera, estavam cristalizados por causa do efeito do calor intenso. Não encontramos mais nada além da evidência de que algo tinha caído ali, que tinha explodido e que havia causado um desastre, digamos, na natureza. Foram levados todos os elementos e testemunhas que haviam naquele lugar. Tem algo muito estranho nisso. Alguém está omitindo informações. Estão escondendo alguma coisa. Querem cobrir tudo isso. Coincidentemente, depois da passagem dos norte-americanos na NASA pelo aeroporto de Tarija, na Bolívia, nunca mais falaram sobre o assunto, salvo o que os jornais publicaram. Surge uma controvérsia. Digamos se realmente era um objeto dos Estados Unidos ou se era outra coisa, um OVNI. Na verdade, o que nós temos até agora é um grande ponto de interrogação que não conseguimos responder. Segundo a imprensa e as testemunhas, não restam dúvidas de que algo caiu na fronteira da Bolívia com a Argentina. Se foi um meteoro, por que todo esse silêncio ao redor do assunto? Por que a NASA tomou o controle da situação? Pode ter caído uma nave extraterrestre? O incidente, conhecido como Orantari-Ra, parece ser um dos muitos casos que permanecem no mais absoluto mistério, que transcendem o fenômeno OVNI e envolvem setores do governo. Há centenas de anos, estranhos objetos deixam marcas nos céus e chamam a atenção do homem. Muitos deles possuem uma explicação científica, enquanto outros parecem não ter resposta. Poderiam ser objetos fabricados por seres de outros planetas? No ano de 2010, grande parte dos habitantes de Bucaramanga viu um facho de luz atravessando os céus e em poucos segundos ouviram uma grande explosão. Poderia se tratar de um OVNI caído? Nós estávamos sentados nessa, ou nessa mesa, eu não me lembro qual das duas. Almoçamos, eram três, três e pouco da tarde, então o senhor me grita, olha, olhem! Eu olho para o céu e eu vejo um raio de luz, só isso. E passam três ou quatro minutos e acontece uma explosão. Uma grande, uma grande explosão. Para alguém que presenciou as mãos, o cinegrafista focou o fenômeno e conseguiu uma tomada de 30 segundos. Se vê claramente duas esferas se movendo e o surpreendente é que uma delas está na frente. Quer dizer, não estão na mesma velocidade e nem apareceram ao mesmo tempo. Os objetos avançavam diante dos olhares de todos, produzindo testemunhos e provocando surpresa nas autoridades e nos meios de comunicação. Esses registros não aconteceram somente na cidade do México, mas também em outros estados da república. E pelo que parece, esses objetos percorreram várias partes da cidade. O caso não termina aqui. A trajetória desse objeto continuou e foi visto por muitos camponeses de Puebla, do estado de Tlaxcala e de Veracruz. E eles contam praticamente a mesma história, que um dos objetos tinha um formato voide e que deixava uma espécie de rastro de fumaça e outros deixavam como faíscas em sua trajetória. Como técnico em aviação, posso contar que os funcionários da Torre Mexicana de Aviação, que estavam trabalhando naquela hora, observaram os mesmos objetos que cruzaram de norte a sul, deram uma volta pela área do aeroporto e se dirigiram para a região dos vulcões. O controlador de voos de Ziu Atanejo também comunicou o avistamento de objetos voadores não identificados. Depois de chamar a atenção das autoridades, da imprensa e dos peritos aeronáuticos, o objeto caiu no meio da Serra de Puebla, em um ponto praticamente inacessível. Horas depois, começavam os rumores de que um desses objetos bateu ou caiu. E começaram a chegar as notícias do estado de Puebla de que haviam visto algo caindo sobre a Serra de Puebla. Nas reportagens dos jornais disseram que em um raio de 120 km², ouviu-se um grande impacto. O que caiu em Puebla? Se tratava de um objeto inteligente? Que atitude as autoridades mexicanas tomaram nesse assunto? Um regimento do exército mexicano foi enviado para aquela região, para procurar o suposto objeto que tinha caído. Acredito que o governo mexicano sabia que algo que não era lixo espacial tinha caído na Serra de Puebla. Os jornais enviaram seus correspondentes para procurarem, entre aspas, um suposto objeto que tinha caído. Começou nesse momento uma corrida contra o tempo, na tentativa de recuperar os restos do objeto, para analisá-lo e assim descobrir do que se tratava. O aparecimento de provas era decisivo para entender o incidente. O que realmente aconteceu na Serra de Puebla? E quem e para que interviram nessa região? O que a análise revelou dos fragmentos encontrados no local? Outra coisa, um OVNI. Na verdade, o que nós temos até agora é um grande ponto de interrogação que não conseguimos responder. Segundo a imprensa e as testemunhas, não restam dúvidas de que algo caiu na fronteira da Bolívia com a Argentina. Se foi um meteoro, por que todo esse silêncio ao redor do assunto? Por que a NASA tomou o controle da situação? Pode ter caído uma nave extraterrestre? O incidente conhecido como Orantariha parece ser um dos muitos casos que permanecem no mais absoluto mistério, que transcendem o fenômeno OVNI e envolve setores do governo. Há centenas de anos, estranhos objetos deixam marcas nos céus e chamam a atenção do homem. Muitos deles possuem uma explicação científica, enquanto outros parecem não ter resposta. Poderiam ser objetos fabricados por seres de outros planetas? No ano de 2010, grande parte dos habitantes de Bucaramanga viu um facho de luz atravessando os céus e em poucos segundos ouviram uma grande explosão. Poderia se tratar de um OVNI caído? Nós estávamos sentados nessa, ou nessa mesa, eu não me lembro qual das duas. Almoçamos, eram três, três e pouco da tarde, então o senhor me grita, olha, olhem, eu olho para o céu e eu vejo um raio de luz, só isso. E passam três ou quatro minutos e acontece uma explosão. Uma grande, uma grande explosão. Para alguém que presenciou as bombas do Pablo Escobar, também não assusta tanto assim. Eu estava há umas quatro horas de Bucaramanga, quando ouvi um barulho muito alto. Parecia uma bomba. Eu nunca tinha ouvido uma explosão daquelas. Eu pensei que o povoado ia acabar naquele dia. O que realmente aconteceu em Bucaramanga? Poderia ter se tratado de um OVNI? Como se explicam as luzes vermelhas e azuis que acompanharam o desenvolvimento dessa manifestação? O que revelou a investigação sobre esse assunto? Em muitos dos casos de OVNIs caídos, as testemunhas denunciaram a presença da NASA nas regiões do impacto. O papel da agência espacial mais poderosa do planeta foi questionado por investigadores que se dedicaram a analisar as fotos das missões mais famosas e chegaram a conclusões realmente assustadoras. O que a análise das imagens revelou? A NASA nos oculta a presença da vida em outros planetas? Nós descobrimos ao examinar vários sites da NASA ligados à Lua e à Marte que todas essas missões apresentaram fotografias que de uma maneira ou outra foram manipuladas para que a gente não pudesse ver totalmente aquilo que estava sendo documentado. Também não podemos descartar essa hipótese. Na América Latina, existem várias denúncias de quedas de objetos que desapareceram imediatamente depois de cair. Em 6 de maio de 1978, a fronteira entre a Argentina e Bolívia foi o epicentro de um dos incidentes mais polêmicos da América Latina e no qual a presença de militares de vários países ainda não foi explicada. O que as testemunhas viram? O que se chocou com o morro? O que fazia a NASA nesses povoados tão afastados do centro? No final do dia, as pessoas de Orã e de toda a região que faz fronteira com a Bolívia e as pessoas dos povoados bolivianos próximos da Argentina viram passar uma bola de fogo sobre suas cabeças. Em 6 de maio de 1978, eu ouvi um barulho. Não vi, mas ouvi uma explosão. As pessoas viram nitidamente, mesmo com a luz do dia, todos descreveram a mesma coisa, uma grande bola de fogo, a uma alta velocidade, produzindo um som muito, muito grave. O que era o objeto que caiu entre os povoados de Orã e Tariha? O que aconteceu no lugar do impacto? Poderia ter caído uma nave extraterrestre na fronteira entre a Argentina e Bolívia? As testemunhas denunciaram a presença de militares e da NASA na região. O que a Agência Espacial esconde? Por que os depoimentos das testemunhas que chegaram ao local da queda surpreenderam a todos? A queda de objetos na superfície terrestre é um fato comprovado. Em muitas ocasiões, são meteoros e, em outros, sucata espacial. Mas existem casos onde ninguém explicou publicamente do que se tratava. Poderia se tratar de tecnologia militar? É tecnologia de outros planetas? Nos casos de quedas estranhas, os rastros são apagados rapidamente e os exércitos sempre intervêm rapidamente. Qual é o verdadeiro interesse? A parte de que se os OVNIs caíram ou não, se o governo pensa que há uma pequena possibilidade de que esses OVNIs sejam alienígenas ou espaçonaves extraterrestres que caíram, eles estão muito interessados na aquisição tecnológica, que é o que explica o interesse do governo em alguma coisa que muitas pessoas consideram ficção científica. Porém, mesmo que a gente pense que há uma chance bem pequena, o benefício será enorme para que seja investido tempo e dinheiro na pesquisa e investigação. Se a gente aceita que objetos voadores não identificados representam visitantes de outros planetas na galáxia, a gente tem que aceitar que estas aeronaves não utilizam a tecnologia aeroespacial que tem. O que recebi foi por parte do Estado. Perguntavam se sabíamos se era um objeto voador ou se era um projétil, um míssil ou um foguete. Não sabíamos. Nós concluímos rapidamente que se tratava de um objeto que veio do espaço, do espaço sideral, provavelmente um meteoro. Essa entrada na atmosfera provocou um som muito alto e um grande efeito luminoso que chamou a atenção de milhares de pessoas no Nordeste colombiano. Começou a aparecer desde o Nordeste e foi cruzando toda essa região montanhosa. Foi percorrendo a atmosfera a mais de 8 km por segundo. E desapareceu nessa região onde se fragmenta. O fenômeno acaba em uma grande explosão. Os eventos ocorridos em Bucaramanga provam que diariamente chegam à Terra toneladas de lixo e de sucada espacial, causando todo tipo de fenômenos naturais que fascinam o homem e que a ciência tenta explicar. Entretanto, em 3% dos casos, órgãos como a NASA reconhece como fenômenos anômalos, que deixam os membros da comunidade científica perplexos. Esses 3% de objetos voadores não identificados que cruzam os céus do planeta constantemente, justifica que estamos sendo vigiados? Em Bogotá, Colômbia, no século XVII, aconteceu um incidente que apavorou durante dias os antigos moradores. Poderia se tratar do primeiro caso documentado da queda de um artefato de outro planeta? Esse incidente, esse grande estrondo, aconteceu em 9 de março de 1687. Aconteceu em Bogotá, quando Bogotá se chamava Santa Fé de Bogotá. Eram tempos coloniais. Durante a noite, aconteceu uma terrível explosão que acordou todos os bogotanos. De repente, a cidade estremeceu. Era uma época de guerra civil, isso poderia ser um ataque? As pessoas saíram de pijama nas ruas, as crianças chorando, as mulheres se ajoelhando, os homens com os braços para o alto e o barulho não parava. O incidente, conhecido como a noite do barulho, durou alguns minutos e apavorou os moradores. Por que o barulho durou tanto tempo? Poderia ter caído uma nave de outro planeta? 9 de março de 1687. Foi uma noite que apavorou os moradores da colônia de Bogotá. Uma estranha luz deixou rastros nos céus. E durante alguns minutos, foi possível sentir o barulho de uma explosão que não parecia procedente. Apenas alguns segundos depois, caiu na fronteira entre a Argentina e a Bolívia, causando um grande barulho. Esse objeto percorreu centenas de quilômetros antes de cair. O que era aquele objeto e o que aconteceu depois? Esse objeto foi visto praticamente em toda a província. Era um objeto brilhante que estava caindo. Alguns diziam que era uma bola de fogo. Outros diziam que era algo que vinha se desintegrando, emitindo muita luz, muita luz e que bateu nos morros e depois caiu. O incidente foi tão impressionante que rapidamente chamou a atenção das autoridades e dos meios de comunicação. Dois jornalistas do jornal El Tribuno de Salta são as peças mais importantes na hora de reconstruir os fatos e tentar compreendê-los. No jornal, decidimos ir procurar o OVNI. A primeira coisa que fizemos foi sobrevoar a região onde supostamente o objeto havia passado. Não encontramos nada no primeiro dia. No segundo dia, fomos até a fronteira novamente de avião, na cidade de Los Todos. Fui ao regimento da Força Aérea Boliviana e pedi para me arrumar em um helicóptero. Nos pediram para esperar 24 horas porque o helicóptero estava em Cochabamba. No dia seguinte, enquanto esperávamos no aeroporto de Tariha, a chegada do helicóptero, curiosamente, apareceu um avião da NASA. Por que chegou um avião da agência espacial mais importante do planeta? Poderia ter sido coincidência? Nós perguntamos, o que esse pessoal da NASA faz aqui? Imediatamente suspeitamos que tivesse a ver com a enorme bola de fogo que havia cruzado o céu dias antes. Eles negaram veementemente, disseram que era uma nova rota aérea da Embaixada Norte-Americana e por isso estavam percorrendo os aeroportos bolivianos. Depois desse pessoal se retirar do aeroporto, recebemos uma informação muito curiosa. Eles não poderiam ceder o helicóptero porque estava com defeito. Sabemos que na Bolívia organizaram comissões tanto da Força Aérea como de organismos ligados à Força Aérea Argentina, como o da NASA, que estiveram circulando, coletando informações e fazendo perguntas para as pessoas. O que uma equipe da NASA poderia estar fazendo nos aeroportos locais? Era verdade a explicação de que se tratava de uma nova rota aérea? Por que viajavam em um avião da NASA? Os jornalistas do El Tribuno de Salta, Luiz Arias e Juana Barçua, estavam dispostos a tudo para chegar ao local da queda. Eles queriam saber a verdade. Pelo fato de não conseguir um helicóptero e nem um avião, decidiram ir para a região pelos seus próprios meios. Percorremos o caminho a pé onde supostamente tinha caído o OVNI a mais de 5 mil metros de altura. Depois de 48 horas de caminhada, os dois de Bucaramanga entraram em contato com especialistas para que eles investigassem o que havia caído na região. A primeira ligação que recebi foi por parte do Estado. Perguntavam se sabíamos se era um objeto voador ou se era um projétil, um míssil ou um foguete. Não sabíamos. Nós concluímos rapidamente que se tratava de um objeto que veio do espaço, do espaço sideral, provavelmente um meteoro. Essa entrada na atmosfera provocou um som muito alto e um grande efeito luminoso que chamou a atenção de milhares de pessoas no Nordeste colombiano. Começou a aparecer desde o Nordeste e foi cruzando toda essa região montanhosa. Foi percorrendo a atmosfera a mais de 8 quilômetros por segundo. E desapareceu nessa região onde se fragmenta. O fenômeno acaba em uma grande explosão. Os eventos ocorridos em Bucaramanga provam que diariamente chegam à Terra toneladas de lixo e de sucada espacial, causando todo tipo de fenômenos naturais que fascinam o homem e que a ciência tenta explicar. Entretanto, em 3% dos casos, órgãos como a NASA reconhece como fenômenos anômalos, que deixam os membros da comunidade científica perplexos. Esses 3% de objetos voadores não identificados que cruzam os céus do planeta constantemente, justifica que estamos sendo vigiados? Em Bogotá, Colômbia, no século XVII, aconteceu um incidente que apavorou durante dias os antigos moradores. Poderia se tratar do primeiro caso documentado da queda de um artefato de outro planeta? Esse incidente, esse grande estrondo, aconteceu em 9 de março de 1687. Aconteceu em Bogotá, quando Bogotá se chamava Santa Fé de Bogotá. Eram tempos coloniais. Durante a noite, aconteceu uma terrível explosão que acordou todos os bogotanos. De repente, a cidade estremeceu. Era uma época de guerra civil, isso poderia ser um ataque? As pessoas saíram de pijama nas ruas, as crianças chorando, as mulheres se ajoelhando, os homens com os braços para o alto, e o barulho não parava. O incidente, conhecido como a noite do barulho, durou alguns minutos e apavorou os moradores. Por que o barulho durou tanto tempo? Poderia ter caído uma nave de outro planeta? 9 de março de 1687. Foi uma noite que apavorou os moradores da colônia de Bogotá. Afirmaram que era a primeira vez que viam esse material em forma de lâmina. E disseram que era uma peça estranha para um uso estranho. E devido suas propriedades, poderia ser usado para fabricar tanques de alta pressão. As investigações não conseguiram comprovar que se tratava de um satélite nem de um meteoro, mas também não confirmaram que se tratava de um objeto extraterrestre. Acredito que até hoje não sabemos o que caiu em Puebla. Algo caiu, disso não há dúvida. Há uma infinidade de testemunhas. Moradores das serras, pessoas, que estavam aqui na cidade do México e até em outros estados. Depois de tantos anos disso ter acontecido, estou convencido que o que caiu na serra de Puebla foi um objeto voador não identificado. O que se esconde por trás do caso Puebla? Algo desconhecido que não pode ser confirmado publicamente, mas que com certeza pode ter sido confirmado pelos órgãos governamentais tanto do México como dos Estados Unidos. Por que sabemos que todo objeto que cai é rastreado pelos radares do governo e em menos de duas horas já está sendo recolhido em alguma parte do território? Por que é uma comunicação direta entre os governos? Então, a unidade militar mais próxima do local de referência é acionada e chega em questão de minutos. O incidente conhecido como o caso Puebla permanece cheio de mistério sobre o que realmente caiu na manhã de 29 de julho de 1977 e que foi testemunhado por milhares de pessoas. Porém, algo parece ficar claro, apesar de não conseguirmos confirmar que realmente se tratava de um OVNI. Também não podemos descartar essa hipótese. Na América Latina, existem várias denúncias de quedas de objetos que desapareceram imediatamente depois de cair. Em 6 de maio de 1978, a fronteira entre a Argentina e Bolívia foi o epicentro de um dos incidentes mais polêmicos da América Latina e no qual a presença de militares de vários países ainda não foi explicada. O que as testemunhas viram? O que se chocou com o morro? O que fazia a NASA nesses povoados tão afastados do centro? No final do dia, as pessoas de Orã e de toda a região que faz fronteira com a Bolívia e as pessoas dos povoados bolivianos próximos da Argentina viram passar uma bola de fogo sobre suas cabeças. Em 6 de maio de 1978, eu ouvi um barulho. Não vi, mas ouvi uma explosão. As pessoas viram nitidamente, mesmo com a luz do dia, todos descreveram a mesma coisa, uma grande bola de fogo, a uma alta velocidade, produzindo um som muito, muito grave. O que era o objeto que caiu entre os povoados de Orã e Tariha? O que aconteceu no lugar do impacto? Poderia ter caído uma nave extraterrestre na fronteira entre a Argentina? A análise do fragmento coletado revelou. Nas investigações que fiz na Agência Nacional, tive acesso a algumas fotografias de uma expedição que foi realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil em buscas a um objeto voador não identificado. Muitos jornalistas encontraram unidades do Exército patrulhando, vasculhando o local. Um jornalista publicou que um trecho foi isolado e que o Exército não deixava ninguém passar. Existem pessoas dos povoados próximos que viram três helicópteros sobrevoarem a região do tipo o Bell 205 da Força Aérea Mexicana. Inclusive, nós temos fotografias desses helicópteros. Haviam algumas pessoas vestidas de branco, aparentemente de alguma agência do governo dos Estados Unidos da América, procurando um objeto que tinha caído. Existe algum motivo plausível que justifique a operação militar que foi realizada para recolher os fragmentos do objeto caído? O objeto caído poderia ser parte de um satélite ou meteorito? Os céticos mandaram uma carta ao NORAH, que é o Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial. E, curiosamente, no dia seguinte, chegou uma carta de resposta aos céticos dizendo que fazia parte do Cosmos 929. Em 1977, o mundo vivia sob a ameaça constante da Guerra Fria. Todo esse incidente poderia ser explicado pela queda de um satélite russo chamado Cosmos 929? É por isso que apareceram militares na região? Ou realmente se tratava de um OVNI? Realmente, o satélite mencionado por ele existia. No entanto, ele teve outro destino. O Cosmos 929 caiu um ano depois no Oceano Índico. Então, não foi um satélite. E também não foi um avião militar que podia ter caído, porque a filmagem nos mostra que, claramente, que as duas luzes não pareciam nenhum objeto conhecido. Se não foi um satélite, o que poderia ser o objeto que todos viram cair? Nos dias de hoje, ainda não se sabe se as missões oficiais na região tiveram algum tipo de sucesso na busca e coleta do objeto caído. Entretanto, os investigadores encontraram um pedaço de metal que foi analisado e acabou reacendendo a polêmica ao redor do caso de Puebla. Os investigadores Xabarria e Latapi se dirigem à região, percorrendo toda a serra, aproximadamente por um mês, e recebem uma carta do povoado Ropala, onde afirmam que um objeto caiu na região. Ao chegar em Ropala, esses investigadores encontraram um pedaço de metal. Qual era a composição do objeto que foi achado?